Olá, no programa Perfil de hoje vamos conhecer a história do Barão de Studart. Médico, intelectual, historiador, escritor, Barão de Studart dedicou-se como poucos aos estudos e à investigação da história do Ceará. Sua coleção de documentos é um verdadeiro legado para as futuras gerações que desejam conhecer a vida, os costumes dos cearenses e os fatos significativos que aconteceram no nosso Estado. Vamos assistir? O Barão de Studart é um sujeito multifacetado, um polígrafo, foi chamado de erudito, enfim, ele é uma figura muito do século XIX, que é essa figura multifacetada que atua em diversos campos do conhecimento. Ele foi médico, ele foi militante católico, ele foi historiógrafo, pesquisador, geógrafo, enfim, é uma figura em que dominava diversos campos do saber, tanto pela sua formação como pela sua atuação. O Barão, ele coleciona documentos, busca documentos, coleta, coleciona e organiza esse documento. Claro, ele fez análise, mas não deu tempo, é muito documento. E nesse aspecto, o Barão tomou iniciativa e foi um exemplo para o próprio país, não só para o Ceará. Descobrindo coisas únicas que não se conheciam e adquirindo, trazendo para o Ceará e formando realmente esse acervo que desde épocas imemoriais as pessoas cultas procuravam obter. Guilherme Chambre Studdart, que tempos depois iria se tornar conhecido como Barão de Studdart, nasceu em Fortaleza no dia 5 de janeiro de 1856. Era filho de um negociante inglês que veio assumir o cargo de vice-consul no Ceará, John William Studdart, e de Leonisa de Castro Studdart. A Inglaterra tinha uma influência econômica muito grande no século XIX, era a principal potência econômica nesse momento, e influenciava no Brasil e na província do Ceará. Aqui, eles tinham um monopólio de vários serviços urbanos, desde companhias de gás, serviços telegráficos, serviços ferroviários, concessão de energia. Então, todas essas empresas, elas precisavam ser capitaneadas, administradas por um vice-consulado. John William Studdart era a pessoa responsável por capitanear os contratos dessas empresas que concediam serviços urbanos na província do Ceará. O Guilherme Studdart não relata muito a infância, as ligações com a família. O que a gente sabe da infância dele é relatado por memorialistas. O Raimundo de Farias Brito tem uma biografia em que ele relata que o barão, ele estudou com o barão de Studdart, no atendio cearense, e relata que ele nunca jogou os jogos da infância, que ele nunca trepara numa árvore, nunca participara de uma corrida, que era uma criança muito austera, uma criança reservada, que se dedicava unicamente aos estudos. A mãe era uma católica muito praticante, então ele também recebeu essa educação, essa educação religiosa, então ele se dedica muito, ele é um católico militante. Logo depois de terminar seus estudos secundaristas, Guilherme Studdart vai morar na Bahia. Nessa época, ainda não havia faculdade na província do Ceará. Em Salvador, ele cursa Medicina e se forma em 1877. Em uma época em que a filosofia do materialismo havia se tornado moda, e os jovens estudantes reverenciavam o ateísmo e o positivismo, Guilherme Studdart torna-se um vicentino, uma pessoa que segue as ideias da Ordem de São Vicente de Paulo. A religiosidade sempre marcou a trajetória de Guilherme Studdart. Os vicentinos formavam uma associação beneficente, voltada para a prática da caridade cristã. Fundada por Frederico Zanin em 1833 em Paris, a associação se inspirava nas ações de São Vicente de Paulo, o pai dos pobres. A data do ingresso na sociedade foi 27 de dezembro de 1876, em Salvador, na Bahia, conferência chamada de São José. O barão de estudantes, lá na Bahia, ele entendeu o que era viver na sociedade de São José de Paulo, ser vicentino. E lá ele não ia ficar, ele foi embora para cá e procurou onde viver a sociedade na Conferência de São José de Fortaleza. E viveu realmente, em plena atividade. Foi uma vida dinâmica. uma vida espetacular de Vicente I, que ele teve aqui em Fortaleza. Durante 42 anos, ele ficou nessa conferência como presidente, porque ele galgou a presidência, ele chegou à presidência logo, em poucos meses, de membro da Conferência de São José. O presidente era um militar, o tenente do exército, um engenheiro militar, que foi assumir um cargo lá em Recife, militar também, e pediu para o barão assumir no lugar dele. O barão não teve dúvida, assumiu a presidência. A morte súbita do pai o trouxe de volta à província. O pai morre em 1878, no começo do ano, então, logo após a formatura dele. Com a morte do pai, ele assume o cargo de vice-consul no Ceará. Inclusive, fica no cargo até a morte, recebendo, inclusive, a comenda de Sir, pelo rei da Inglaterra, Jorge V. Ele assume esse cargo e assume, junto com ele, também toda a família. Os irmãos menores, a mãe, ficam todas subsidiadas pela tutela de Guilherme Studart. Então, além do cargo de vice-consul, ele também vai atuar como médico. E aí, Guilherme Studart tem uma atuação prática como médico. Ele atua tanto na área sanitarista, que a gente tinha diversos problemas com relação a epidemias no Estado. Então, ele volta num ano crucial para a província, porque ele volta em 1878. Estávamos vivendo a grande seca dos dois sete, de 1877 a 1879. A gente viveu uma grande calamidade na província. Nesse período de dois anos, morreram quase 57 mil pessoas. Inclusive, em um dia, morreu mil pessoas, no dia dos mil mortos. Enfim, então, era um momento de calamidade na cidade, onde foram instaurados vários abarracamentos para tentar conter esses retirantes que vinham de vários locais da província para Fortaleza. Então, ele chega num momento em que havia uma necessidade de atuação de médicos na cidade. Então, ele visita esses abarracamentos, ele trata dos variolosos que estavam, né? Houve uma grande epidemia de varíola na época. Então, ele atua também clinicando. Havia toda uma discussão no campo da medicina com relação à profilaxia de doenças. O que fazer para conter essas epidemias? No século XIX, os higienistas, eles colocam a doença no meio. Eles recuperam o discurso médico hipocrático, o discurso médico de Hipócrates, quatro anos antes de Cristo, onde ele localizava a doença, não no indivíduo, mas no ambiente. Então, a doença estava no meio. Estava na sujeira, estava na falta de higiene, estava na falta de exercício. Tudo hoje que a gente vê no discurso ecológico, o discurso ambientalista, né? Que você tem que preservar o meio. No século XIX, você tinha que higienizar, sanear o meio. E o Barão de Estudos, ele está no auge do estudo. Nessa época, Guilherme Studart foi convidado pelo presidente da província, José Júlio de Albuquerque Barros, para dirigir o serviço de assistência médico hospitalar dos retirantes da seca em Maranguape. No início de suas pesquisas, Guilherme Studart procurava conciliar o seu interesse pela história do Ceará com o tempo livre deixado pela medicina. Depois do seu casamento, em 1889, com Luísa Gonzaga da Cunha, herdeira do Visconde de Cauipe, ele passou a se dedicar com maior intensidade à pesquisa e à escrita da história do Ceará. Não há como saber com precisão quando Guilherme Studart começou a colecionar os mais diversos tipos de documentos. Cartas, certidões, documentos. Mas é possível perceber que a sua coleção fica mais enriquecida com suas viagens para a Europa. Ele faz a primeira viagem à Europa em 1884, mas é na viagem de 1892 que ele começa essa aquisição dessa coleção. Ou pelo menos é o momento em que nós temos registros de que essa coleção foi iniciada. A coleção Studart. Em 1892, ele vai para Portugal, passa dois anos lá com a esposa, e é o momento em que ele publica o primeiro livro dele, Notas para a História do Ceará. E é o momento que a gente tem como realmente divisor de águas, porque é o momento em que o Guilherme Studart inicia uma produção historiográfica baseada principalmente em fontes originais, em fontes que ele está coletando em Portugal, em que outros historiadores não tinham acesso a essas fontes. Esses outros historiadores não contaram com referências documentais para escrever sobre a história do Ceará. O Pedro Teberge, nos meados do século XIX, já dizia, já falava das dificuldades que ele encontrou em conseguir documentos, documentos nos quais ele se basearia para escrever com clareza, com objetividade, a história do Ceará. Do mesmo jeito, o Tristão. Então, os livros, as obras dele, a contribuição deles é interessante porque até os dias atuais são uma referência como início da historiografia cearense. O que é mais interessante é que naquela época não existia a fotocópia. Como é que era feito? Você pega os documentos, os arquivos dele, tem cópia do documento e no final tem cópia segundo e aparece o funcionário da biblioteca confirmando que está de acordo com o original. O liberal de Castro também disse que ele ia lá conferir tudo para realmente saber se o funcionário que ele contratou tinha copiado de acordo com o original. Ele era muito preocupado com a qualidade das informações. Então, essa preocupação, tanto que os documentos dele tem muitos documentos sem nenhuma... documentos, datas e fatos na história do Ceará. Então, são documentos que ele vai organizando e vai dando informações para que outros pesquisadores façam. A preocupação dele é a autenticidade das informações, a correção total dos hábitos para que no futuro outras pessoas possam pesquisar. No final do século XIX para o século XX, os intelectuais divulgavam suas ideias nas sociedades e associações. Guilherme Studart foi membro de mais de 50 instituições científicas, literárias e filantrópicas, no Brasil e no exterior. Ele também foi sócio fundador do Instituto do Ceará, da Academia Cearense de Letras, da Sociedade Cearense Libertadora, do Centro Abolicionista 25 de dezembro. Portanto, nós consideramos que ele foi um criador de polos, de estudos e de, diríamos, de trabalho, porque ele não criou apenas esses três, um mais na área da história, outro na área das letras, outro na área médica, como também criou na área religiosa e mais criou em várias outras áreas, inclusive criando aqui no Ceará o primeiro escritório da Cruz Vermelha, posteriormente. Então foram dezenas de entidades que graças à sua, diríamos, à sua força política, à sua força, diríamos, moral e à sua imagem, já que o barão de estudos até era um homem popular, era um homem querido na sua época. E, por isso, todas as empreitadas que ele se punha à frente, com certeza eram acompanhadas também pelo povo. Ele tinha um intuito de ser reconhecido como intelectual, de ser reconhecido principalmente como porta-voz do Ceará. Ele se liga a várias instituições como sócio correspondente, como sócio honorário, sempre no intuito de ser reconhecido como essa figura que domina o campo do conhecimento no Ceará. Seja no quesito da história, na geografia, na antropologia, inclusive ele é ligado ao campo do folclore, reconhecido como um dos primeiros a publicar textos sobre o folclore cearense. Então, isso permite com que eles entre em diversos campos de atuação. Ele também construía uma rede de sociabilidade com essas instituições. Então, ele trocava livros, trocava revistas. Então, ao publicar uma revista do Instituto Histórico, ele tocava com uma revista do Instituto Histórico Nacional e essa troca permitia com que houvesse influências, houvesse uma troca de conhecimento e uma troca, e uma difusão, e uma divulgação dos estudos que eram feitos no Ceará, inclusive não só dos estudos, mas como da própria coleção Estudart, porque a gente entender a obra do Estudart, é importante entender que imersa nessa obra está também a divulgação dessa coleção, porque ele citava os documentos da coleção. Então, ao trocar essas revistas com essas instituições, ele fazia com que a própria coleção Estudart fosse conhecida. A revista do Instituto do Ceará foi um importante instrumento de publicação da coleção Estudart. Ele foi redator, editor e revisor. Além disso, também foi diretor da revista. A situação precária das oficinas tipográficas cearenses, o custo alto e a demora na entrega do material, motivaram Guilherme Estudart a abrir sua própria tipografia em 1895. Assim, a revista do Instituto também passou a ser impressa por ele. A publicação recebeu grande parte de suas obras. O fato de a revista ser enviada para diversos intelectuais brasileiros ajudou a tornar o trabalho de Guilherme Estudart ainda mais conhecido. O Tubarão, durante muito tempo, foi o guardião do Instituto do Ceará. As revistas do Instituto do Ceará, até o seu cinquentenário, em 1937, reproduziu, registrou muito dos documentos, o conteúdo de muitos dos documentos do Barão de Estudas. Ele salvou muita informação importante graças a ele ter registrado na revista do Instituto. porque os originais que ele conseguiu naquela época e posteriormente desapareceram, desapareceram. Porque o Instituto, ele perigrinou, entre aspas, como algumas pessoas, começando pelo Suburbira, dizia em diversos locais. Ele não tinha uma sede própria. Barão de Estudart, além de ter sido um dos fundadores do Instituto do Ceará, teve uma presença marcante na instituição. Tanto é que o Instituto ficou conhecido como a Casa do Barão. Porque ele ajudou, não só a fundar, mas depois tornou-se um presidente, não foi o primeiro presidente, mas logo depois, foi o terceiro, acredito, ele tornou-se um presidente quase perpétuo. Era um homem que não se fazia nada sem a sua aprovação. E o Instituto, numa época que não existiam universidades, não existiam grandes escolas, era um centro do pensamento, da história, muita coisa. Até o nome das ruas aqui eram feitas após o Instituto dar a sua opinião. O Barão sumiu à presidência do Instituto depois da morte de Tomás Pompeu de Sousa Brasil, filho do senador Pompeu, em 1929. Ele foi até 1938, até um mês antes da morte dele. Contam as informações, os registros, que ele presidiu as sessões do Instituto. Guilherme Studart tornou-se uma referência no campo historiográfico, não só pela sua coleção de documentos, mas também pelas suas obras referenciais. Na década de 1950, a coleção Studart foi reestruturada pelo Instituto do Ceará e dividida em duas séries. Na primeira parte, são quase 16 mil documentos. Já na segunda série, eles ultrapassam os 5 mil documentos, sendo mais de 4 mil cartas. A maior parte dos documentos colecionados por Guilherme Studart serviu de matéria-prima para seus livros. Bem, este aqui, diríamos o começo da sua grande obra histórica e bibliográfica. Porque ela já não existe mais. É uma obra muito rara, raríssima. Principalmente porque foi feita em Portugal. em seguida, em seguida, nós vamos passando aqui de 1892 para, logo depois, para 1896. Ali nós vemos que ele bota notas sobre a história do Ceará. E aqui ele já bota datas e fatos para a história do Ceará. Aqui ele já começa a botar a data ligada àqueles fatos importantíssimos que vêm para a história do Ceará. E aí que você vai ver que ele dá o ano e explica o que aconteceu naquele ano dia a dia. Isso é feito em três volumes e que depois alguns têm tentado continuar. Então, esse livro comemorando o tricentenário, ele diz aqui no começo que ele está honrando os fundadores, os pioneiros que tiveram a coragem de investir naquele local e dali plantaram as sementes que foram o início de tudo. Então, esse livro tem sobretudo essa missão de tentar valorizar e, diríamos, mostrar a importância daqueles que vieram para cá quando aqui era uma terra inóspita. Ele adentrando a área dos jornais. Ele bota aqui um catálogo por jornais de grande e pequeno formato publicado no Ceará. Muitos desses jornais que aqui estão catalogados porque descobrimos jornais que nós nem conhecíamos. Foi importante nós termos esse catálogo a par da análise porque também descobrimos que existiam jornais que aqui nem estavam catalogados. O dicionário biobibliográfico do Barão feito em 1910. Ele vem subindo ano a ano fazendo alguma coisa. São três volumes aqui nós vemos e então nós vemos aqui é uma dedicatória já ele já numa idade mais avançada aqui nós já vemos já uma idade adulta não velho ainda mas já se tornando um homem maduro e ele então tem a dedicatória mais bonita mais completa que nós temos aqui porque nós podemos ver a sua letra como era bonita é uma letra para ser um médico que tem a fama de escrever apressado ele escrevia com muita pureza muita elegância dizendo ao prezadíssimo amigo e confrade doutor Belisario Távora uma lembrança do Barão de Estúdate nos documentos da coleção Estúdate encontramos algumas raridades como por exemplo a nomeação de Martins Soares Moreno como primeiro capitão mor da província um documento de 1827 falando sobre a construção de escolas primárias no Ceará um outro mostrando plantas e desenhos da construção do açude do cedro e também o manuscrito original do hino do Ceará Nos arquivos da correspondência do Barão de Estúdate as cartas do seu amigo e conterrâneo o historiador Capistrano de Abreu chamam a atenção por suas observações com relação à origem dos documentos do Barão Uma referência interessante sobre o Barão é que ele foi companheiro como menino do Capistrano de Abreu e posteriormente se mostrou um amigo constante do Barão de Estúdate trocando com ele uma intensa correspondência e nessa correspondência que foi salvo graças graças a Deus vamos dizer assim ela foi guardada Nessa troca de correspondências Capistrano de Abreu criticou Guilherme Estúdate por não divulgar a origem de muitos dos seus documentos No século XIX fim do século XIX alguns historiadores passam a defender uma cientificidade na história um rigor científico e de que isso implicava de que esses documentos precisavam ser de uso público precisavam estar em arquivos públicos para ser acessíveis ou a outros pesquisadores uma desses defensores é o Capistrano de Abreu e como amigo de Guilherme Estúdate tendo uma correspondência de mais de 50 anos essa correspondência traz um pouco dessa rixa entre os dois havia sempre do Capistrano de Abreu uma cobrança de que o Guilherme Estúdate desse a procedência de seus documentos como eu falei esse catálogo que foi publicado por ele em 1892 é um catálogo que traz a relação de mais de 2 mil documentos coletados por ele quando os documentos são cópia ele refere onde está o documento documento da Biblioteca Nacional de Lisboa quando o documento é original ele não diz de onde é então houve durante a vida do Guilherme Estúdate várias vezes cobranças com relação a procedência desse documento não só do Capistrano o Capistrano pede para que ele faça isso nos catálogos mas também havia relatos de que ele comprava documentos então o Guilherme Estúdate compra e não referencia não dá procedência e procedimento desses documentos mas como a coleção era particular no entender do Guilherme Estúdate a própria transcrição desses documentos numa obra impressa para ele era a maior divulgação possível então há um choque mesmo de concepção do que seria a escrita da história entre eles dois que ele tinha um ciúme desses documentos era um ciúme até doentio ninguém diz isso ninguém diz isso mas a gente sabe que isso foi verdade que ele era muito egoísta certos documentos ele não emprestava eram cativos até o grande amigo dele o Capistrano o Capistrano de Abreu sabia que ele tinha certos documentos e ele não emprestava aliás quem disse isso foi o Capistrano de Abreu na correspondência dele com outras pessoas isso era natural uma pessoa acha que aquilo é muito valioso ele tem medo de que se extravie que se perca a atuação de Guilherme Estudate em diversas instituições ajudaram a consolidar a imagem de um homem erudito um especialista em arquivos antigos Uma dessas instituições é a Sociedade de São Vicente de Paulo concedeu a Guilherme Estudate o seu mais precioso título o baronato religioso convicto e atuante ele teve seu trabalho vicentino reconhecido pela igreja que lhe concedeu o título de barão assinado pelo Papa Leão XIII em janeiro de 1900 num momento também em que o Estado não cumpria essas funções de educação saúde então a própria acesso à saúde médicos o Guilherme Estudate por vários momentos atende crianças pobres e viúvas ligadas aos vicentinos a Sociedade de São Vicente de Paulo ao assumir ele consegue fazer com que o número de sociedades o número de congregações aumentasse que o número de arrecadação de verbas de donativos aumentasse o número de pobres assistidos pela congregação aumentasse de uma forma exorbitante tão exorbitante que chamou a atenção do Bispo de Fortaleza que é quem dirige um pedido ao Bispo da Bahia que encaminhe ao Papa Leão XIII a concessão do título de baronato a Guilherme Estudate exatamente em 1900 então você tem uma atuação de sete anos até a concessão desse título o Papa Leão XIII concede o título em 1900 exatamente por toda essa atuação do Guilherme Estudate junto aos vicentinos e é interessante o relato ao ele receber esse título ele recebe de joelhos com lágrimas nos olhos na própria casa do Bispo que solicitou o título Barão de Estudate que também ficou conhecido como pai dos pobres recebia dezenas de cartas com pedidos de ajuda ele conseguia mobilizar uma rede de assistência e solidariedade mas nesse campo também nós temos algo que é bem característico do Brasil e bem característico desse momento que é também uma série de digamos assim uma rede que implica políticos implica pessoas que pedem emprego que pedem colocações na administração pública na administração burocrática então muitas pessoas pedem transferência estão em determinados locais por exemplo no Amazonas em Roraime desejam voltar para o Ceará então pedem a intervenção do Guilherme Studart junto a políticos influentes o título de barão proporcionou a Guilherme Studart os direitos e privilégios do título católico depois dessa nomeação ele passou a ser conhecido e a assinar todos os seus documentos como barão de Studart a busca incansável do barão de Studart por documentos relativos ao Brasil em especial sobre o Ceará resultou em um acervo valioso sobre a historiografia do nosso Estado o Bispo de Sobral Dom José Tupinabó da Frota ele escreve para o barão preocupado com as disputas de fronteiras entre o Ceará e o Piauí e entre o Ceará e o Rio Grande do Norte aquela região de Grossos de Timbal no Rio Grande do Norte e a região aqui no litoral do Ceará entre o Piauí e o Ceará então o barão de Studart ele tinha esses documentos ele acompanhava as polêmicas e algumas pessoas escreviam para ele dizendo que vai o próprio D. José diz que vai levantar informações com os páracos para fundamentar a disputa do Ceará para que o Ceará ganhasse de fato os limites ampliar os seus territórios entre o Ceará e o Piauí A força política moral e a imagem austera tornaram o barão de Studart um homem muito conhecido na sociedade cearense ele usava dessa influência para que as pessoas tomassem partido de suas ideias a luta pelo fim da escravidão foi uma delas O barão como eu disse era um homem popular era um homem amado pela população na sua época todas as empreitadas que ele se colocava à frente eram seguidas pelo povo com entusiasmo Tem um fato que o meu pai contava que tinha uma grande associação aqui com vários abolicionistas eram mais de 200 pessoas e eram médicos historiadores pessoas importantes da sociedade o presidente dessa associação que era o João Cordeiro se não me falha a memória ele tinha uma linha muito radical então ele pregava que o Brasil o Estado do Ceará a gente tinha que abolir a escravatura por qualquer meio de qualquer maneira e o barão ele achava que não por ele ser muito católico e muito família ele achava que a lei e a ordem então deveria preservar acima de tudo por consequência dessa maneira de pensar ele Meton de Alencar e outras pessoas ilustres da época saíram e montaram outro grupo para contra a escravidão se você se você vir como ele descreve a apoteose do dia da proclamação da abolição dos escravos aqui em Fortaleza como o povo se organizou como a sociedade como as como foi o ritual daquele dia é emocionante as músicas as indumentárias as carruagens todo um repositório de informações fantásticas e ele estava no centro de tudo isso em outra ocasião o barão escreveu uma carta para o governo para reclamar sobre os poucos recursos enviados ao Ceará que sofria com a seca ele respondendo a um grupo de militares que estavam fazendo doações e agradecendo a quantidade de dinheiro e fazendo uma prestação de contas mas ele critica o governo federal diríamos fortemente mostrando que de uma certa forma havia uma certa hipocrisia quando ele ele dizia que estava dando tudo que podia a nossa região e na realidade ele doava uma quantia enorme milionária aos pobres de Buenos Aires quando a nossa população estava morrendo a míngua morrendo de fome e aí ele cita palavras como ele dizia os ais são permanentes as dores as desgraças os acontecimentos cruéis são lancinantes então é nessa carta onde ele faz essa crítica clara ao governo central o barão que colecionava cartas documentos arquivos e outros materiais preferiu a descrição em sua vida pessoal não encontramos fotografias de sua atuação como médico fotografias da esposa de filhos cartas dos filhos nem documentos da sua vida privada no arquivo particular do Guilherme Studart no Instituto do Ceará esta fotografia do barão com sua família é uma raridade seus bisnetos falam sobre as lembranças dessa figura ilustre mas o papai contava que ele pequenininho na parte de 7, 8, 9 anos ele avistava o dele aí o barão chegava vem cá meu filho botava a mão na cabeça dele dava uma pataca de prata que não sei talvez seja hoje 50 reais 100 reais mas na época era muito dinheiro e dizia filho vai gastar com seus amiguinhos e quando você acabar você vem aqui pro vovô que o vovô lhe dá outra e o meu pai contava que passava um mês todo pagando pros amigos comprando bala comprando bola de gude comprando brincando querendo gastar essa pataca pra ganhar outra mas não conseguia porque na época era assim tinha poucas coisas que uma criança pudesse comprar então todos os estudantes eles têm muito orgulho na figura do barão de estudantes certo ele foi um expoente na nossa cearenseidade o barão de estudantes morreu aos 83 anos dedicou-se a pesquisa durante grande parte da sua vida mas nunca deixou de exercer a medicina ele também presidiu as sessões do instituto até bem perto de sua morte geral do novo foi meu professor na faculdade de filosofia dos maristas que naquele tempo não existia curso de história na federal e ele falando comigo ele falava muito comigo que eu era um aluno muito dedicado bem ele me disse eu com alguns colegas fomos fazer uma visita ao barão ele é bem jovem bem jovem mesmo salvo engano aluno do liceu eles perguntaram barão e o instituto do ceará como fica a importância do instituto do ceará aí ele deu essa resposta histórica me passada pessoalmente pelo Geraldo Nobre meus filhos o instituto sou eu o instituto sou eu nisso aí que ninguém sabe isso é inédito e eu dizendo aqui pra vocês fiquem que vai dizer muita coisa as obras e arquivos do barão de Studart são referências para nossa história são registros de uma época um legado que por pouco não se perdeu o acervo o acervo do barão a família ficou essa documentação essa documentação do barão ele ficou ele ficou com ela ele não ele não passou porque ele tinha toda a razão ele não ia mandar uma coisa que ficava ambulante ele perdeu muita coisa mas acontece aqui com a morte dele a família inadvertidamente abandonou esse material no local da casa dele nos fundos da casa dele e resultado foi se estragando se estragando o material que ele tinha até que três sócios do instituto eu só me lembro de dois mais ou menos um eu sei que foi quem me contou foi Raimundo Girão Raimundo Girão soube e procurou saber historiador atilado mesmo que esse material do barão estava se perdendo aí conseguiu fazer uma visita lá quando chegou encontrou lá nos fundos a coleção dele toda deteriorada quase toda deteriorada pela água que ficou nos fundos a água subiu a água da chuva e muitos documentos foram destruídos muitos documentos do barão foram destruídos da coleção dele alguns eles pegaram eu não sei se foi ele mesmo ou foi o dolor que deve ter sido o dolor que eles entraram em 1941 aqui no instituto chorou quando olhou o abandono que foi relegado aquela joia da cultura cearense trabalho dedicadíssimo como ninguém fez então assim a história eles trouxeram para o instituto botaram para secar esse material e ela veio aqui para a nossa casa para o instituto o acervo do barão hoje está conservado no que tinha está conservado está colecionado o legado do barão de estudas ele foi preservador da memória histórica da época dele do Ceará o que seria da história do Ceará sem o barão de estudas nós não teríamos provavelmente boa parte do nosso arquivo que foi identificado em arquivos internacionais fora do Brasil as viagens que ele fez foram fundamentais para a aquisição de documentos essenciais para a escrita da história do Ceará no perfil de hoje você conheceu um pouco sobre a história e o legado do cearense Guilherme Chambly Studart mais conhecido como Barão de Studart um historiógrafo dedicado que passou toda a sua vida em busca de registros e documentos sobre a nossa história para conversar com a gente sobre esse programa envie um e-mail para perfil arroba l ponto ce ponto gov ponto br ou ligue para 3277 3787 você também pode ver esse e outros programas produzidos pela TV Assembleia no nosso canal no Youtube youtube.com barra TV Assembleia Ceará até o nosso próximo encontro Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL